Obrigado, Eric. E agora está gravando, né? Bom, a FindMe tem uma parceria com a SEAL na América Latina, e tem ajudado muita gente aí a transformar digitalmente o mercado de segurança e facilities, mas como o Eric falou também, começar a explorar outros mercados. Então, hoje aqui o objetivo é contar um pouco mais dessa solução, dessa revolução que a FindMe tem proposto dentro dos setores que atuam, e vocês conhecerem nossa solução a fundo, nosso produto a fundo, já para imaginarem como que pode ser colocado isso na sua operação de equipe externa. Então, para começar aqui, eu vou compartilhar minha tela. Tem aí no meio um botãozinho verde, cara. Eu acho que deve estar share my screen, ou share screen. É, eu estou... Estou só já deixando a apresentação aqui. Ah, legal, legal. Para vocês verem toda a tela. Então, vou começar um pouco pela teoria, né? E depois a gente parte para a prática. A FindMe hoje, ela atua com foco no mercado de segurança e facilities, e a gente tem ajudado essas empresas a se transformarem digitalmente. Hoje, então, já são mais de 15 mil plantas em cinco países, onde a gente opera, inclusive junto com a SEAL, principalmente no case lá do México, que a gente já está atuando lá também com equipes de segurança de bancos. Então, a gente começou com segurança, mas como o Eric falou, a gente pode aplicar para diversas aplicações. Mas, aqui, eu vou... A apresentação, ela vai guiar um pouco focada no mercado de segurança e facilities, que foi onde a gente construiu a nossa solução, né? Foi de onde a gente entendeu o problema e foi atrás de resolver isso. E hoje vocês vão ver depois como que isso pode ser aplicado, e podem perguntar aí no chat também, se tiverem alguma dúvida, algo que a gente pode trabalhar juntos aí para adaptar a solução. Mas, bom, dessas 15 mil plantas, hoje, nós já atuamos em parceria com mais de 200 empresas de segurança e serviços nesses cinco países, dentre elas as maiores do mundo, né? E também atuando indiretamente em diversas centenas de milhares de indústrias e condomínios e shoppings e etc. Diversos tipos de operação onde a gente consegue controlar a operação interna e externa. E a FaiMIC já está no mercado há mais de seis anos e conta com vários investidores e aceleradores que nos fizeram chegar até aqui, que confiam no nosso trabalho, né? Como a Endeavor, que é uma das maiores redes de empreendedorismo do mundo, a Bossa Nova, que é o fundo de startups mais ativos da América Latina, e a própria TOTUS, que é uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina, e também a gente faz parte do ecossistema de inovação deles. E como que a gente conseguiu todo esse resultado em tão pouco tempo, né? Porque a gente, em seis anos, conseguiu realmente impactar tanto o setor, porque a gente entendeu a fundo qual que é o maior desafio dessas empresas, que é ter mais de 90% dos seus funcionários fora da base. Então, essas empresas que terceirizam mão de obra, 90% ou mais do seu quadro de funcionários fazem parte do seu produto, que são terceirizados, alocados em outros clientes, né? E várias outras operações onde você tem a sua equipe toda externa, você vai ter os mesmos problemas e os mesmos desafios que eu vou falar aqui. O primeiro deles é controlar a qualidade desse serviço prestado, né? Então, como que você controla a qualidade do serviço prestado se você não tá lá pra ver com seus próprios olhos se aquilo tá sendo feito? Ou se você também não tem nada que te reporte, né? Mostrando que aquilo tá sendo feito. É como o Eric falou quando tinha as meninas lá do PDV, né? Como que ele sabia que o trabalho tava sendo bem feito em loja se ele nem sabia se a pessoa tava na loja? Né? Então, isso é um dos grandes desafios quando você tem uma equipe externa longe, né? Do teu alcance ali. E durante esse dia a dia, surgem diversas demandas dessas equipes de campo que tem que ser tratadas o quanto antes. Quando a gente fala de segurança, então, isso se torna ainda mais imprescindível nessa velocidade, essa agilidade da resolução de demandas, de problemas e tudo mais. E hoje, quando você não tem essas soluções, você acaba tendo ali um trabalho, um retrabalho gigante, um atraso do que realmente na velocidade dessa resolução e acaba desgastando junto com o seu cliente final ou não entregando o serviço que você realmente se propôs a fazer isso. Outro grande desafio dessa operação, né? Que se torna muitas vezes um problema, é o engajamento da equipe. A equipe quase nunca vai na sua empresa. A equipe, muitas vezes, é mais funcionária do cliente do que seu. Então, engajar essa equipe pra que ela realmente cumpra ali com o propósito do qual ela foi contratada e com o propósito da sua empresa, também é um grande desafio. E a gente sabe que, no final das contas, a gente trabalha pra o nosso cliente, né? E prestar contas pra ele de uma maneira inteligente e realmente que passe tudo aquilo que o cliente está esperando é o que todos nós queremos, né? E a gente sabe que, quando a gente fala de segurança e facilities, né? E entre outras empresas como manutenção e tudo mais, essa prestação de contas com o cliente final fica muito difícil quando você não tem tecnologias que te ajudem nisso. No final das contas, vai ficar ali a sua palavra contra a do cliente. A gente sabe que ele sempre vai ganhar, né? E, por fim, a gente também viu que esse mercado tem margens muito baixas. Então, não adiantava de nada a gente construir uma solução tecnológica super inovadora se não coubesse no bolso dos nossos clientes. Então, essa transformação não só seria possível se a gente resolvesse todos os problemas e ainda se ajudasse na rentabilidade operacional dos nossos clientes. Então, como que essas empresas fazem hoje para poder superar esses desafios? E a gente entendeu que existiam várias soluções retrógradas que talvez você também tenha aí dentro da sua empresa. A primeira delas que eu quero destacar aqui é o supervisor, que, na verdade, é a principal de todas essas soluções. porque o que é que... Eu imagino até que o Eric também fazia isso lá no PDV, que é tipo assim, poxa, quantos dias... Então, quando você está ali uma vez por mês... Opa, uma variação na gravação. Vou repetir. Então, quando o supervisor vai lá uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, ele tem que saber o que estava acontecendo enquanto ele não estava lá. E aí entram soluções ainda mais retrógradas, como, por exemplo, o livro Ata. Então, o livro Ata é um livro preto, onde a gente espera que o funcionário escreva o que aconteceu ao longo do dia ali para que depois você olhe esse livro e veja o que realmente, de fato, aconteceu. Mas você depende da proatividade daquele funcionário e, muitas vezes, vem sem informações concretas do que aconteceu, não vem com provas, não vem com fatos, não vem com fotos do que está acontecendo ali. E isso se torna muito difícil. Essa tecnologia, o papel, ela é bem antiga e a gente sabe que não entrega nada. Na verdade, ela pode entregar muito mais problemas do que solução. Uma das grandes... Então, é o mesmo tipo de tecnologia que acaba gerando os mesmos problemas. Outra solução que a gente viu foi o famoso bastão de Honda, muito utilizado aí no mundo todo, um pedaço de ferro onde a pessoa vai lá e bate nos botões para mostrar que passou lá, mas não mostra o que ela fez lá, o que ela tinha que verificar lá. E, muitas vezes, é possível de burlar, como eu vou falar daqui a pouco. O celular, que hoje já tem... Todo mundo tem um celular, todas as operações têm um celular, mas, muitas vezes, também, ele não se torna confiável ou também não entrega de maneira inteligente. Como você vai gerar relatórios através do WhatsApp do que está acontecendo aí da sua operação? E, por fim, o sistema de CFTVs, onde você não tem uma operação proativa. Você só olha a câmera depois que já aconteceu. Você não tem como ficar monitorando 24 por 7 inúmeras câmeras. Então, todas essas soluções, elas acabam gerando diversos problemas, como demora nas informações, porque são relatórios extensos, não inteligentes e, muitas vezes, offline. Informações não confiáveis. Então, a gente viu, por exemplo, já casos, como no caso do bastão de Honda, onde o funcionário tirava os botões da parede, levava para a portaria e ficava batendo lá os botões, depois pregava de novo, dizia que estava 100%, que fez tudo. E, quando a gente fala de papel, então, nem se fala, né? O que ele quiser escrever ali, ele escreve. Isso tudo corrobora com a gestão ineficiente, que é pior ainda mais por nenhuma dessas soluções entregar uma gestão qualitativa. Então, o fato aconteceu naquele local? Eu sei que ele passou. Beleza. Eu tenho um rastreador. Mas o que aconteceu ali? O que ele fez naquele local? Ele fez o que ele deveria fazer? Ele cumpriu o checklist que ele tinha que cumprir? O cara foi lá na visita de manutenção, mas ele fez tudo que tinha que cumprir lá? Aconteceu alguma outra coisa? Cadê essa gestão qualitativa dessa operação, né? Então, tudo isso vai gerando retrabalho, tudo isso vai gerando desgaste com o cliente, tudo isso vai gerando inúmeros problemas que vão se acumulando e vão abaixando a sua rentabilidade operacional. Então, foi pensando em todos esses desafios e esses problemas da vida dessas empresas que têm equipes externas para gerenciar ao longo do seu serviço que nós criamos a Pontifine para a transformação digital. E ela é composta por cinco pilares. O primeiro pilar é a nossa plataforma completa em constante evolução que vocês vão conhecer hoje aqui dentro dessa live. Nós não temos somente a tecnologia. Nós ajudamos a sua empresa, junto com a seu telecom, a se transformar digitalmente através da tecnologia. Porque a gente sabe que muitas vezes se você só solta a tecnologia lá e não integra... Ela é a direita da sua operação para que você fique na sua operação, entender a fundo o seu negócio para poder fazer isso acontecer. E a gente não se contentou apenas com as nossas soluções. A gente trouxe... ...diversos parceiros, então nós temos ativos de ponto, motos elétricas, aplicativos de gestão de risco. Tem várias soluções que vão ajudar na sua jornada de transformação digital. E por fim, nós ainda temos o que chamamos de Key Account Labs, que é quando a gente realmente soma ainda mais dentro dessa equipe e começa a desenvolver soluções junto com nossos clientes. Se quiser saber um pouco mais sobre esses pilares, você pode entrar em contato com a gente ou direto com a seu telecom. Mas hoje aqui nós vamos nos aprofundar no primeiro pilar, que é a nossa plataforma completa em constante evolução. Uma plataforma que realmente é a ponte digital com seus postos de serviços, de operações externas. E dentro dessa plataforma, que é composta por um aplicativo mobile que reporta informações em tempo real para uma plataforma online na nuvem, você não precisa instalar nada em lugar nenhum e consegue acompanhar a sua operação de qualquer lugar, você tem ali algumas aplicações que eu vou detalhar aqui para vocês hoje. Execução de atividades, então vocês conseguem controlar todos os tipos de atividades, que seja de manutenção, de limpeza, de bombeiro, de rondas de segurança, todo tipo de atividade que você quiser controlar, dá para construir o checklist, o formulário, a atividade com horário, etc., dentro da plataforma. Você consegue ter ali um livro-ato de rotinas e registros, consegue também acompanhar a segurança do post, de tudo que está acontecendo, uma supervisão remota e presencial de tudo isso, e tendo uma gestão inteligente integrando o seu workflow de trabalho à nossa ferramenta. Vamos ver agora no detalhe como que funciona cada uma dessas aplicações? Vamos lá, então. Primeiro, quando a gente fala de execução de atividades, a gente tem algumas features específicas em nossa ferramenta que ajudam a controlar qualquer tipo de atividade. O primeiro é que você consegue gerar pontos de passagem, sejam por GPS, por QR Code ou por beacons. Então você pode, tanto em ambientes indoor quanto outdoor, fazer um controle passivo ou ativo da passagem dos seus funcionários em cada um dos locais. E a partir de quando ele passa nesses locais, você pode gerar atividades ou pode gerar ações para ele realizar naquele local. E isso você pode fazer com horário, sem horário, por dia, por semana, por quinzena. Então é realmente muito flexível, muito adaptável e muito personalizado para a tua operação. Falando nessa personalização da operação, você consegue trazer todo o seu controle de rotinas e registros para dentro da plataforma. Então chega de imprimir papel e entregar na mão do funcionário. Na verdade, agora você vai colocar PDFs dentro da nossa plataforma e a gente vai poder visualizar dentro do aplicativo dele. Ele vai ter formulários funcionalizados, vai ter um livro-ata para fazer todo esse registro, vai poder confirmar que ele chegou em determinado local e você vai poder acompanhar tudo isso em tempo real. Para as operações de segurança, nós temos features ainda mais robustas, como, por exemplo, a segurança do posto através do botão de pânico por movimento e do SempreAlerta, que faz uma troca de senha contra senha automática com aquele funcionário para mostrar que ele está atento, que ele está acordado e principalmente que ele está seguro, que ele não foi abordado e isso tudo pode ser acompanhado em tempo real dentro da sua central de monitoramento. Então você consegue receber, o funcionário consegue enviar eventos com fotos, com descrições, checklists, você consegue acompanhar tudo isso em tempo real na sua central de monitoramento ou integrado às principais centrais de monitoramento aqui do Brasil, que são o Sigma e o MUNI. todos esses dados estão na palma da sua mão e com isso você consegue ter uma supervisão remota e também presencial. Se você for visitar algum desses locais que está tendo controle da FINDB ou qualquer outro local ou o que você queira visitar, você pode fazer esse check-in via GPS e pode tratar tudo o que tem que fazer ali naquele local através do seu próprio aplicativo de supervisão. E, além disso, a gente também tem e-mails de resumo diário com todas as informações das operações que você quiser saber para todos os gestores, os clientes, etc., receber uma vez por dia tudo o que está acontecendo se não quiserem ali ficar acessando a plataforma a todo momento. Então, não tem mais como você não saber o que está acontecendo com as suas equipes externas de fato. E o melhor de tudo é que a gente não deixa essa gestão só externamente. A gente pega o que está acontecendo lá e conecta junto com a sua empresa, integrando junto com o seu back-office e fazendo uma gestão inteligente, realizando essa distribuição, automática de demandas, realizando relatórios inteligentes de performance, de equipes, de locais, etc., e ainda gerando um login para o seu cliente final com a sua logo para que você possa realmente se diferenciar e agregar mais ainda no seu serviço. Tudo bem até aqui, pessoal? Quem está assistindo, tem alguma dúvida? Maravilha! Lembrando aí que o Eric falou, se tiverem alguma dúvida, podem mandar no chat, que a gente vai tratar todas aqui, vou responder todas ao longo aqui da live. Tudo bem? Bom, então vamos conhecer agora esse produto em tempo real? Vamos acompanhar aqui como que todas essas features, qual que é a carinha dele aqui? Então, vamos lá. Inicialmente, na nossa primeira tela, vocês têm aqui um mapa onde você consegue visualizar em tempo real os seus locais. Então, aqui eu tenho três locais, por exemplo, se eu clico em um deles, ele me abre aquele local, eu consigo visualizar isso via satélite, consigo identificar onde estão esses pontos. Aqui tem um ponto só, mas eu poderia colocar vários pontos aqui espalhados dentro desse condomínio e visualizar. e em tempo real, eu veria também, através de um bonequinho, os seus funcionários se movimentando em campo. Aqui, como é uma conta de demonstração, a gente não tem ninguém online agora utilizando o aplicativo, mas aqui a gente consegue visualizar o rastreamento de fato de onde estão as suas equipes em campo. Mas o mais legal é aqui do lado esquerdo, que é onde a gente começa a ter os primeiros indicadores de gestão. Aqui nesses indicadores de gestão, eu vou começar a mostrar para você como de fato estão suas operações. porque apenas um rastreamento, você consegue isso num rastreamento de carro ou de qualquer coisa do tipo. Apenas onde ele está é algo teoricamente simples. O que a gente quer trazer aqui é o que ele está fazendo e o que ele precisa fazer e o que o seu cliente precisa que ele faça. Então, a partir disso, a gente vai trazer vários módulos para te entregar inteligência dentro dessa operação. Então, aqui do lado esquerdo, você tem esses primeiros indicadores compostos por dois pilares, um pilar quantitativo e um pilar qualitativo. Você pode filtrar aqui os clientes, os locais, os localizadores, pode ordenar aqui pelos mais ou menos eficientes. E aqui, por exemplo, quando eu clico nesse local, ele vai me abrir esses locais e eu vou entender no mapa. Então, aqui eu teria todos, quando eu clico ele me posiciona. E esses indicadores, ele representa o primeiro, a eficiência de performance de atividades. Então, por exemplo, se eu programei 10 atividades e ele fez 5, ele vai ter 50% de eficiência naquele período, que ele está pegando o mês todo até aqui. Mas eu posso alterar e ver outro período também. Sendo que dentro de cada uma dessas atividades, eles podem ter checklists. E esses checklists, eles são qualitativos. Ele é um indicador qualitativo daquela operação. Então, por exemplo, você colocou ali que ele tem uma atividade para fazer uma manutenção na casa de bombas. Quando ele chega na casa de bombas, ele tem 5 coisas para checar se está ok lá. A temperatura, a água, o cadeado, a validade do extintor. Se tiver alguma inconformidade em algum desses itens, isso vai reportar aqui nesse indicador de checklist. Então, ele passou lá, ele cumpriu o ponto de atividades. Mas aqui no checklist é onde vai ter esse indicador qualitativo. Mas esses indicadores, eles dão só um resumo. Se você quiser ver o detalhe, de fato, do que está acontecendo disso, você pode acessar alguns dos nossos diversos relatórios aqui para acompanhar o que está acontecendo. Então, vamos entender a fundo um desses locais aqui quanto ao que aconteceu ao longo de um determinado dia. Então, eu vou vir aqui no relatório de local, vou filtrar sobre ele e eu já deixei ele aberto aqui para a gente não perder tempo. Então, olha só. O local, ele vai pegar aquele índice de eficiência dentro do período e vai quebrar ele dentro de cada um dos dias daquele período que eu selecionei. Então, por exemplo, o meu índice de eficiência de 99%, ele teve 100% no dia 26, caiu aqui no dia 27 para 93, subiu para 28 aqui, para 100 no dia 28, depois 100 de novo no dia 29. E se eu tivesse aqui um mês inteiro, eu veria essa oscilação ao longo do mês inteiro aqui do que aconteceu. E aí, eu poderia identificar padrões, poderia identificar quedas bruscas e assim por diante. Aqui embaixo, eu vou ter categorias justificativas. Então, cada atividade que ele perdeu, ele é obrigado a justificar e dizer o porquê que ele perdeu aquela atividade, o porquê que ele fez ela incompleta. E essa atividade que ele fez incompleta, ele vai ter uma categoria de justificativa. Aqui tem uma justificativa padrão que a gente colocou, mas se você tivesse uma chuva, atendimento ao morador, falta de material, tudo isso ia gerar diferentes colunas aqui e você ia saber quantas atividades foram incompletas, perdidas ou avulsas perdidas dentro daquela determinada categoria. Aqui embaixo, você ainda tem uma diferença de turnos, diurno versus noturno, dentro daquele período, quem está melhor, quem está pior, por cada um dos colaboradores. Então, você consegue realmente já ter um ranking de performance da sua equipe e também a eficiência de cada um desses checklists. E aqui é um geral, mas quando você vai baixando, eu vou trazer isso por cada um dos postos dentro daquele local, seja de limpeza, seja de portaria, de segurança, bombeiros e assim por diante. E aí, se eu quiser saber o detalhe daquela operação, por exemplo, dessa atividade específica do dia 27, aqui às 11h57, ela foi incompleta. O que aconteceu? Qual foi o ponto que ela deixou de passar? Eu clico aqui em detalhes e ele vai me trazer uma justificativa e vai trazer o que ele passou. Ele passou no andar, no terceiro andar, mas não passou no quarto nem no sexto andar. E aqui eu tenho a hora e o minuto que ele passou, eu tenho quanto tempo durou essa atividade, que horas que ele começou, que horas que ele finalizou, quem foi que fez, foi a colaboradora Beatriz e aqui em cada um dos checklists que ele passou e quanto tempo demorou para fazer aquele checklist específico. Para ver mais, esse relatório já é outro tipo de relatório, que é relatório de atividades e aqui é onde você realmente consegue ver mais detalhes. Olha só, já separei um outro aqui para a gente, onde eu tenho um checklist, por exemplo, lá na Torre 2 a Beatriz Bombeiro passou e ela passou lá às 10h58 e começou a fazer um checklist, cobertura de geradores, aí mandou a foto, casa de máquinas, área técnica aberta, extintou fora da validade, se está ou não e foi reportando tudo isso, está na validade. se ela tivesse dado qualquer inconformidade, isso já iria gerar, aqui ainda tem ocorrências em anexo dentro daquela atividade e todo o registro do que aconteceu, cada um dos checklists, cada uma das atividades que foi realizada ao longo do dia, com seu horário, com quem passou e assim por diante. E o mais legal é que aqui está tudo correto, mas a qualquer momento, qualquer uma dessas inconformidades, elas vão gerar uma demanda automática dentro do nosso workflow. Então, quando você vem aqui dentro do módulo de demandas, eu vou ter tudo o que foi gerado lá automaticamente distribuído para o responsável. Então, você vai cadastrar, por exemplo, lá, aconteceu aqui um... Ah, aconteceu aqui uma ocorrência séria, vai para a minha central de monitoramento. Aconteceu aqui uma falta de material, vai para a manchonifada. Aconteceu aqui uma falta de pagamento, vai para o meu RH. E aí, isso vai automaticamente encaminhado e começa a gerar um SLA de tempo que tem que ser resolvido aquilo. E aí, você sabe, automaticamente, você está atrasado, você está em tempo, qual que é o status daquela resolução. Então, você, por exemplo, sabe, eu tenho nove demandas em aberto e uma encaminhada dentro daquele período, dentro daquele local, posso aplicar diversos filtros. Então, aqui, você não vai deixar nenhum ponto sem nó. Sabe, aquela solicitação que o cliente, porque ele pode solicitar e vai cair aqui, o funcionário solicitando alguma coisa, você querendo registrar alguma coisa, uma ocorrência que aconteceu, tudo isso cai aqui em tempo real para poder ser tratado. E aí, você vai clicar aqui, por exemplo, uniforme rasgado. Vou clicar aqui. Aí, eu tenho dentro do uniforme rasgado. Quem que mandou, qual que foi a descrição, se tinha foto ou não, qual que foi o local. Aqui, a foto que ele mandou também, do avental rasgado. E aí, eu posso adicionar aqui uma tratativa, eu posso enviar um arquivo dizendo que o material já está pronto para ser retirado. Ou então, eu posso encaminhar para alguém, para o setor de compras, porque não tem esse uniforme ainda, eu encaminho, faço essa tratativa e vai gerando uma linha do tempo aqui. Então, por exemplo, eu posso adicionar aqui, já comprei um novo avental e entreguei no posto. Status, fechado. Resolvi isso. Quando eu coloco tratar, então, eu tenho aqui agora o histórico dessa tratativa. Quando que foi aberto e quando que foi tratado e por quem e como que foi tratado isso. Certo? Então, esses são os nossos principais módulos, um acompanhamento em tempo real, os relatórios de local e atividades, mas eu ainda vou ter também alerta de pânico, eu ainda vou ter também a nossa central de monitoramento, onde você consegue fazer esse acompanhamento em tempo real de uma maneira mais rápida, onde você consegue ter aqui, olha só, a atividade chegou, o incêndio, a foto, eu posso fazer uma tratativa, eu posso colocar aqui, vandalismo, porta quebrada, eu posso também ver aqui o nosso módulo de confirmação de posto, que é onde eu verifico se o posto realmente está sendo, se eu tenho alguma verificação para ser feita, ele fica verdinho ou fica vermelho, se ele já começou ou não, tem o nosso módulo de supervisão que faz o controle de visitas de tudo isso, e tem o nosso livro-ata digital. Aqui no nosso livro-ata digital, eu consigo compilar tudo o que aconteceu dentro daquele determinado dia, então eu sei que nesse dia aqui, 9 de novembro, no HP SP02, a Beatriz, ela foi a única que trabalhou dentro desse dia, e teve quatro demandas geradas, que foi a limpeza concorrente, o informe rasgado, e o seu status de cada uma delas, então numa única tela eu consigo compilar todas essas informações. Por fim, eu ainda vou ter o nosso módulo de supervisão, onde eu vou conseguir controlar aqui, de fato, todas as visitas realizadas, e a métrica de eficiência daquelas visitas, quanto tempo que ele passou no cliente, se ele fez todo o checklist, se ele conseguiu ali também, teve alguma demanda, se ele conseguiu falar com o cliente final, se ele conseguiu resolver o que ele tinha se proposto a resolver, e eu ainda consigo também ter, a gente está lançando um novo painel de supervisão agora de visitas, onde você vai conseguir controlar de quanto em quanto tempo esse visitante, esse funcionário, essa manutenção, tem que ir naquele local e se ele realmente, de fato, foi. Então, em primeira mão aqui, eu já quero, eu ia mostrar o nosso módulo antigo, mas a gente já está para lançar esse novo módulo, tem clientes novos testando já, então eu vou abrir aqui a versão mais nova desse módulo, para já vocês verem como ele está ficando aqui em tempo real. Então, vou acelerar a tela aqui de novo. Então, olha só, nesse módulo de supervisão, já no nosso novo design system, em primeira mão aqui, só clientes betas estão se testando, eu vou saber a eficiência geral das visitas que foram programadas, então visitas de vendas, de supervisão, de manutenção, de PDV e tudo mais, qual que é a duração e a maioria dessas visitas, qual que é a conformidade do checklist que era para ter sido realizado em cada uma dessas visitas, quantas demandas já foram resolvidas ou estão em aberto, sabendo a percentagem disso, e eu posso saber por cada um dos locais como que foi isso, no local alfa, quantas visitas era para ter, quantas teve, qual que é o tempo médio que era esperado, quanto que foi, qual que é o tempo de deslocamento até chegar lá de uma para outra, qual que é o tempo da última visita, e quando eu puxo aqui eu consigo ver os detalhes de cada uma dessas visitas aqui que aconteceram, eu posso ter essa visão por locais, por roteiros específicos, até mesmo por supervisores, sabendo, quantas visitas o Lucas fez, ele fez 15, a meta dele era 20, o tempo médio dele era 35 em média em cada visita, ele só estava passando 25, por que isso, o tempo de deslocamento dele entre uma visita e outra 75 minutos, será que é isso tudo mesmo? Então, aqui você consegue ter dados para depois você ir a fundo nas visitas e ver o detalhe do que aconteceu em cada uma das visitas, então aqui você vai conseguir visualizar como foi o checklist, o status de cada coisa, as fotos, o dia e a hora e o tempo que ele passou em cada uma das visitas, enquanto aqui você tem uma visão mais macro da sua equipe externa de campo e de como que eles realmente estão executando o serviço contratado, o serviço para qual eles foram contratados e muitas vezes para qual você também foi contratado. Bom, apresentei aqui os principais módulos, então já deu para perceber que você consegue ter junto com a FindMe uma supervisão remota e inteligente da sua operação, tanto de equipes outdoor quanto de equipes indoor, que estão ali com atividades programadas, atividades ali tanto programadas quanto avulsas para serem realizadas e você consegue ter uma gestão do SLA de tudo isso, uma gestão inteligente dessas operações e consegue aí ter na sua mão de fato o que precisa ser melhorado e como que você pode prestar conta para o seu cliente final para continuar mantendo uma qualidade do serviço prestado e retendo seus clientes, que é um dos nossos principais diferenciais, na verdade, os principais benefícios que a gente agrega para o nosso cliente final é a retenção do cliente dele e a melhoria da rentabilidade operacional e eu tenho certeza que a gente pode fazer isso com você também. bem.